Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova do Enem no ano de 2023, questão 101 da prova amarela, questão de Física, que diz o seguinte. O fogão por indução funciona a partir dos surgimentos de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação de energia elétrica em efeito calor Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior do que os fogões convencionais. A corrente elétrica menos usada é feita por radiação, condução, campo elétrico variável, campo magnético variável, ressonância eletromagnética. Bem, pegando um auxílio luxuoso no mapa mental que eu fiz aí, deixei no canal, então quero lembrar sempre de vocês que a gente tem um drive aqui com bastante, uma estrutura bem montadinha aí para ajudar você a estudar, e a gente vê como é que fica a força eletromotriz induzida em um sistema em que você coloca uma corrente passando aí e você tendo um campo magnético, aumentando a área que o campo magnético vai variar, e essa variação do campo magnético vai fazer uma força eletromotriz induzida. Eu costumo dizer, inclusive, força eletromotriz é a pior escolha de grandeza na história da física. Então, o que a gente está falando aí é da existência de um campo magnético variável, o que vai nos levar para a letra D de Drosophila Menorogaster, a mosquinha da banana, e não se fala mais nisso. Eu estou querendo ser livrado é do rebaixamento do meu time, né? Vamos lá. Aula todo santo dia, deixa um like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar, e não mais aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço. Obrigado. Obrigado.